Parece que eu fico o tempo todo culpado Com culpa eu não sei do que Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? O que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço Ficam que não tem problema Na verdade são pecado E é por isso que eu me sinto tão culpado Olá, boa noite! Em junho de 2012 o grupo Terno lançou o seu primeiro disco Que foi considerado por muitos especialistas Um dos mais impressionantes discos de estreia de uma banda brasileira Agora o Power Trio apresenta o seu mais recente trabalho O Melhor Do Que Parece Um álbum que mistura tropicalismo, soul e rock Deixa fugir Ela não quer ficar aqui com você Ela aprovou do mundo além dessa porta Já não importa o que tente dizer Vai ser feliz Ela sem dúvida nenhuma está sendo O mundo dela esteve sempre crescendo Quem é você pra impedir O que passou Acho que a música do Terno Eu não sei muito bem definir O que eu sei é que ela vem se transformando Eu acho que não é um som fechado A cada disco a gente tem algum A gente busca algum som E tem alguma busca estética E composicional e tudo mais E quando a gente termina um disco A gente quer explorar alguma coisa Que a gente não explorou ainda no seguinte E tudo mais Principalmente eu acho que O que define o som nosso É cada uma das canções Aí eu chego com uma canção que eu compus E aí eu compus por causa de alguma coisa minha Sei lá Alguma ideia E a gente pega aquela canção pra ela Propor o que vai ser o som O que vai ser a onda Então É meio rock and roll É meio MPB É meio pop Não é nada disso também Por aí Não tem nenhum lugar Que eu goste mais Do que as montanhas De Minas Gerais Quando eu for o vento Quando eu for a voo Eu vou para o vento Só que eu vou Eu acho que o terceiro disco O melhor do que parece Que é esse novo Que a gente está dançando agora Ele Ele é ao mesmo tempo O mais pop do Terno E o mais Maluco também O segundo O disco anterior Ele tinha uma onda um pouco mais Do rock and roll Das coisas psicodélicas O primeiro tinha uma onda mais cru Ele era bem mais cru E não tinha tanta apiração do estúdio Esse além de ter mais Os timbres Terem um papel importante No som da coisa Ele também foi feito com Formações que vão além do power trio Que a gente é um trio A gente gravou metais A gente gravou harpa Gravamos cordas Violinos E tudo mais Então ele A gente explorou coisas Que a gente nunca tinha explorado Em cima dessas canções Que são pop Às vezes são mais calmas Algumas são mais rock Tem coisas mais rock Do que a gente já fez E tem coisas bem menos rock Do que a gente já fez Eu ando muito insatisfeito Nada me agrada mais Eu não consigo ouvir um disco Ou ver um filme Um livro Eu claramente não vou ler Vou procurar em todo canto Até achar onde eu perdi Minha vontade O meu desejo O prazer De conseguir E a paciência Que eu preciso Eu não acho que ele seja Uma ruptura, por exemplo Mas ele talvez seja um passo Meio grande Assim, pra algum lado Não que seja um progresso Ou um regresso Mas ele A gente explorou Bastante coisa Do último pra agora São Estilos que a gente Não tinha explorado tanto Até por isso Que a gente Sente prazer de explorar Assim, pra conhecer Coisa nova E aprender coisa nova Eu acho que ele é um disco Bem variado Assim, ele faz sentido Com o último Ao mesmo tempo Ele é diferente Acho que o mais fácil É ouvir mesmo E aí vocês me contam O que vocês acharam É pra lá que eu vou De uma colina Poder enxergar Diamantina E então me lembrar Que quando eu era Um jovem rapaz Na estrada Com meus amigos No banco de trás